O anseio da comunidade januarense é a implantação do Olho Vivo, sistema de vídeo monitoramento com tecnologia de inteligência artificial que visa a análise e a combinação das imagens de alta definição captadas por câmeras e proposta de melhorar a segurança pública dentro da cidade. Uma reunião sobre esse assunto foi realizada. Polícia Militar, ACICDL, CONCEP e o gestor público têm alinhado o projeto Olho Vivo. Nesta reunião, o capitão Venuto da sessão de planejamento do 30º Batalhão da Polícia Militar apresentou especificações técnicas dos equipamentos, bem como os pontos relevantes de crimes na cidade para a implantação do Olho Vivo. Hoje nós reunimos, e essa reunião foi para a Polícia Militar apresentar os locais onde serão colocadas as câmeras do Olho Vivo, que vai ser o projeto inicial, e nós também apresentarmos as especificações técnicas necessárias para que esse projeto ocorra. Nós fizemos essa apresentação de novos pontos do projeto inicial, e agora ficou de responsabilidade do município fazer a licitação desses equipamentos para, posteriormente, a gente fazer o treinamento pessoal e a instalação de todos os equipamentos para, assim, nós darmos início ao projeto Olho Vivo em Januária. Ana Paula Cabral, secretária executiva da Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Logistas de Januária, explicou que o projeto Olho Vivo foi idealizado há quatro anos, mas precisou ser adequado com os dias atuais. Então, vale lembrar que o projeto Olho Vivo, ele teve início, ele começou a ser pensado lá atrás. Em 2018, ele começou a ser pensado e começou a ser executado. Teve uma pausa, óbvio, a pandemia acabou atrasando muitos passos do projeto, e agora a gente retoma esse projeto que é tão importante, tão esperado pela população. A CDL fez uma arrecadação junto ao comércio, aproveita até a oportunidade para falar sobre a aplicação desse recurso, esse dinheiro que foi arrecadado junto ao comércio já foi aplicado. Foi a compra dos postes que já foram instalados nos pontos onde serão as câmeras do projeto Olho Vivo, e também a compra, a aquisição da fibra ótica que vai caber a todo o projeto Olho Vivo. Com a nova administração municipal, os recursos arrecadados estão à disposição do Executivo para a compra do material. Hoje a gente definiu os próximos passos e o Poder Público Municipal está aí engajado para executar esse projeto, ainda que com algumas restrições, ainda que não seja em sua totalidade, mas é um pontapé inicial, e a gente está nessa expectativa para os colaboradores, para os doadores, melhor dizendo, A CDL vai disponibilizar no seu site a prestação de contas, com esse dinheiro que foi arrecadado, e agora a gente segue os próximos passos e a gente vai trazendo essas informações para vocês. O prefeito Maurício Almeida falou da importância do município implantar o Olho Vivo e adiantou os próximos passos, inclusive os prazos. No dia de hoje nós autorizamos o nosso setor de licitação a iniciar o processo de aquisição das câmaras do projeto Olho Vivo. É um projeto que é constituído a quatro mãos. Nós temos a Polícia Militar, temos a CDL, temos os nossos empresários e comerciantes, e a Prefeitura também, que participa desse importante projeto para a segurança pública do nosso município de Januário. Então, a partir de hoje, autorizamos a licitação para a aquisição de 24 câmaras para poder fazer a cobertura de toda a cidade no primeiro momento. É óbvio, vamos fazer por etapa, a cada momento uma etapa a ser concretizada. Nós temos aí 30 dias para poder concluir essa primeira etapa. E a segunda etapa é a instalação das câmaras. É lógico que nós estamos no processo de aquisição das câmaras, iremos instalar nove câmaras para depois ir instalando mais nove, mais nove, até chegar no ideal para o nosso município de Januário. Então, o prazo final para poder estar funcionando o Olho Vivo, que nós estabelecemos, é de 90 dias.